Galera, estou aqui com mais um vídeo de Roblox, desta vez estou aqui junto com o Guilherme. Oi, galerinha! E é o seguinte, vamos estar fazendo algumas coisas aqui no Blox Fruit. Primeiro, consegui completar o level 1500. Isso daí significa que eu já consigo ir para o Ceia 3. E é isso que a gente vai estar fazendo. Mas antes, vamos estar tentando despertar a fruta que eu tenho aqui, que é nada mais, nada menos que Buda. Vamos ver se a gente vai estar conseguindo fazer isso daí. Eu já fiz a missão do Bartilho ali, que eu tenho que enfrentar 50 NPC e um boss. E a gente tem que fazer a missão do Coliseu. Mas primeiro, vamos tentar despertar aqui, né, Guilherme? É, vamos lá. A gente consegue. Será? A gente vai estar tentando. Eu não sei como é que funciona isso daí. O Guilherme falou que tem chance da gente conseguir. Vamos fazer isso daí. É a Raid, né, que fala? É, é Raid. Vamos ver se a gente vai estar conseguindo. E é o seguinte, galera, eu quero muito conseguir o level 2450. Porque, para quem não sabe, eu tenho aqui, ó, Leopardo Permanente. Mas eu só quero, como é que fala, equipar aqui quando eu tiver um level bem mais alto. Porque senão eu vou querer ir PVP de vez de querer ir level, né? É. Depois que eu fizer as missões, tem que vir aqui para ir para o Ceia 3, certo? Certo. É aí mesmo. Vamos, vamos lá tentar fazer essa Raid aí. Guilherme falou que vai conseguir. Vamos ver. O que você tem equipado aí? Dragon. Dragon. Será que vamos estar conseguindo, Guilherme? Eu não sei. O que você acha? Tem chance da gente conseguir. Você confia? Se você confia, eu não confio. Brincadeira, eu também confio. Se o Guilherme confia, eu confio. E vamos ver. Aí você vai ter que ajudar. Ó, lembrando que eu nunca fiz isso daqui. Vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo uma Raid aqui no Blocks Fruit. Nem sei na onde eu tenho que ir. Eu sei que é nessa área. Porque você me falou, senão nem ia saber. É ali dentro ali? É ali dentro. Bora ver aqui como é que é. Onde eu tenho que ir. O que eu tenho que fazer aqui que eu também não sei. Tá vendo esse computador? Um computador gigante aqui. Você tem que deixar aqui vermelho. Vermelho. Vamos ver. Como é que faz isso? Ah, pronto aqui. Azul. Azul. E aqui? Verde. Verde. E aqui? Azul. Azul. Pronto. E agora? Vem aqui. Ah, abriu uma passagem secreta. Ou não. É. Não consigo entrar. Consegui. É aqui que já... Aqui já começa a raid? A gente sobe. Como é que você saiu voando? É, eu vou ter que subir a escada. Ah, eu caí. Deixa eu subir a escada e vamos ver. É aqui em cima que começa? É aqui em cima. Eu tenho que comprar um negócio aqui. Compra aí. Tem algum boss que a gente vai ter que enfrentar? Tem. Se a gente... Como é que eu posso dizer, velho? Ué, calma. Deixa eu coletar algumas coisas aqui. Tem que apertar esses botão? Calma aí. Entra naquela... Nessa aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui na última? Não. A última é onde eu vou. Aí onde você está? É azul escuro. Eu tenho que vir aqui? Não. Você vai na outra. Do lado? É. Pronto. Agora, você tá pronto. Tô pronto. Eu vou até trocar minha fruta. Sério? Eu vou de Buda mesmo. É o que eu tenho. Eu tenho Blizzard. Eu prefiro Blizzard. É, melhor a Buda. Buda, ok. Um. Vai, vai. Pode ir. Dois, três e já. Carregando. Deixa eu aumentar os pontos que eu tenho aqui. Pode sair daqui já? Pode. Agora é só esperar. Nossa! Bem-vindo ao evento Raids. Isso é... Por que você está maior? Brincadeira. Bora. É que a minha Buda é despertada. Tem que enfrentar esses NPC que vão aparecer aqui. Calma, a gente não está em grupo ou não tem nada a ver isso? Como é que funciona isso daqui? A gente tem que derrotar esses NPCs que tem aqui antes do tempo acabar? É, a gente tem que derrotar, eu acho que cinco ilhas. Ah, tem que... Tem outras ilhas? Sim. Já podemos ir para a próxima? Aham, a gente pode. Agora... A última tem um bosta, ele é difícil. Cara, qual a chance de eu ter caído na água? Mas a água não arranca a minha vida aqui, né? É... Não. Arranca sim. Ué? Arranca mesmo. Você está pulando. Que isso? Por que eu não consigo pular mais do que duas vezes aqui? É... De ilha em ilha a gente ganha mais pulo. Ah, entendi. Sai daqui. Se, por um acaso, eu perder aqui, eu começo de novo, como é que funciona? É. Mas aí... Começa de novo. Mas aí a gente começa nessa mesma ilha? Não. Nossa, hein. A gente tem que fazer a primeira. É, então tem que tomar muito cuidado aqui, tem que estar sempre olhando a vida e indo para longe. É. Vamos conseguir, vamos conseguir. Eu vou ter que prestar atenção agora na minha vida. Ó, já foi o NPC, derrotei o NPC, estou forte. Eu estou forte, não vai conseguir completar isso daqui agora. Vamos, a gente está muito forte e eles vão enfrentando os NPCs e cada vez ficam mais fortes. E o Guilherme parece que está um pouquinho fraco, não sei o que está acontecendo. Estou trocando o meu item. Estou brincando, amigo. Eu sei. Como é que a gente sabe... Ah, já podemos ir para a próxima ilha, certo? Certo. Como é que você consegue teleportar? Como é que eu teleporto? E? R. R. Não! Eu não acredito que eu vou acabar caindo na água e vou perder por causa disso. Tomara que não. Nossa. É quantas ilhas? Cinco, se eu não me engano. Mas aí começa a ficar difícil? Aham. Aqui já vai começar a dar uma dificultada. Mas tem boss ou é apenas NPC mesmo? A última vem um boss. Que isso. A gente tem que conseguir ganhar cinco ilhas. Já estamos na ilha número três. Falta pouquíssimo. Pronto. Já podemos mudar de ilha porque... Não. Tem mais um... Ou é seis. Não é cinco ou seis ilhas. Certo, certo. Cuidado para a gente não perder. Vamos. Sai daqui. Agora está aparecendo um fruta. Hã? Agora tem um... Ah, é verdade. Estou vendo aqui. Vem, vem, vem. Ele está de Buda também? Aham. Que isso? Eu acho. Estou conseguindo. Está tudo certo aqui. Eu acho que o melhor é focar em um... Depois que derrotar ele para os outros. Não, não? Não, está tudo certo. Conseguimos. Calma. R. Eu não consigo teleportar. Calma aí. Pula. Eu consigo dar dois pulos só? Ué. Eu sei. Não. Eu consigo apenas dar dois pulos. Depois eu começo a cair. Mas não tem problema. Vou pular mais alto aqui. Estou chegando, Guilherme. A gente tem apenas... Ah, tem oito minutos ainda. Vamos conseguir, eu acho. É bastante. Fica de olho na vida, tá bom? Uhum. Tem que ficar. Eu não quero fazer de novo para não ficar cada vez mais difícil. Eu quero logo ir para o CA3. E é aquilo que eu estava falando. Tem o Leopard permanente aqui. Mas eu só quero equipar quando eu tiver pelo menos aí uns level 2000. Porque se não eu vou ficar querendo IPVP e não vou querer upar. Porque a Leopard até que é boa para upar. É boa, né? É? Hum. Mas é que Buda é mais fácil. Deixa tudo mais fácil, não? É, deixa bem mais fácil. Pode me ajudar aqui? Porque tem uma pessoa um pouquinho, não. Muito forte aqui. Também. Calma, deixa eu ir para longe. Eu vou ter que ir para longe aqui. Porque tem dois. Nossa! Três mil de vida. Preciso correr. Sai de perto. Preciso ir para perto de você. Para você me ajudar. Aqui, eu vou te ajudar aqui. Bora. O que é isso? Eles me jogam para longe. Três mil de vida. Você está com quantos de vida? Eu estou com três mil também. Cuidado aí. Eu vou equipar mais um outro item aqui. Olha, vai olhando a vida. Qualquer coisa, você fica um tempo longe e eu vou atacando, entendeu? Tá bom. Eu vou ficar um pouco mais longe. Ó, quatro mil de vida. Consegui. Vamos para a ilha quatro. Bora. A última. É a última. Agora eu consegui pular mais alto aqui, mas não funcionou muito não. Eu acho que você não tem o pulo duplo. Como é que consegue isso? É no primeiro mar. Ih, deve ser isso mesmo. Eu não tenho pulo duplo. Mas estou conseguindo. Vai dar tudo certo. Porque, por exemplo, eu pulo duas vezes, três vezes, aí eu começo a cair. Tem vezes que vai amar um pouquinho longe. Tem vezes que não. Você consegue dar mais de dois pulos? Tem vezes que não, ó. Ó, consegui agora, mas aí eu comecei a cair. Depois eu vou te mostrar. É que aqui... Não, não. Que isso? Quatro mil de vida. Dois mil. Corre. Corre. Spawnou o boss. Tem um chefão ali e ele está me olhando aqui. Ele está bem onde eu estou. Três mil e duzentos de vida. Olha a vida. Esses chefes são difíceis de derrotar. Sério. Eu mesmo aqui já estou com pouquinha vida. Sai. Corre. Feche perto. Feche perto. Quatro mil de vida. Minha vida está enchendo. Não está descendo. Sai. Corre. Corre. Calma, relaxa. Ele não me acertou. Acertou, me acertou. Nossa, três mil. Esse. Esse é o mais perigoso que tem. Nossa. Você está com quantos de vida? Mil. Nossa, então corre. Eu vou tentar ir para um lado aqui para ele vir para cá. Corre. Está um pouco de longe. Dois mil de vida. Olha a vida. Cuidado com a sua vida. Não vai para perto se estiver com pouca vida. Porque senão não vai dar para fazer isso aqui de novo, não. 1.700 de vida. 1.800 de vida. 1.600. 1.300. Não. Minha vida está acabando. Muito pouca vida é o que eu tenho. E você está com quantos? Eu estou com 3.000 já. Eu vou ficar um tempinho aqui. Tem que ficar um pouco escondido aqui. A gente tem cinco minutos ainda. É, tem bastante tempo. Vai olhando a sua vida. Se esconde um pouco. Ele me tirou mil de vida de uma vez. É, ele é forte. Eu nem vi a vida do boss. Por quê? 600 de vida. Nossa. 800. Não, não vou para perto agora, não. Vou ter que ficar um pouco longe. É muito brilho. Não dá nem para ver a vida dele. Que isso. Eu posso ficar longe que dá de boa se a gente conseguir derrotar ele aí. Se você conseguir. 300 de vida. Corre. Só vai embora, amigo. Tem que... Já estou vindo atrás de mim. Não, ele vai... Ah, ele me encontrou. Mas eu tenho 3.000 de vida quase. Eu vou tentar escapar dele por enquanto que você vai ficando aí. 3.000. Já sei. Tive uma ideia. Tenho 3.000 de vida. Estou chegando. Bora. 3.600. 4.000 de vida quase. Dragon. Olha o Dragon. Vai, Guilherme. Eu acredito que você consegue. Você é muito mais forte do que esse boss. Com certeza. Vamos conseguir completar. Guilherme, vai. Super ataque para derrotar esse boss gigante. Está com quase de vida? Eu estou com bastante. Eu estou com 6.000 quase. Já completei a vida toda. Já vou ir aí. E está com pouca vida, eu acho. Bora. Bora atacar o boss. Eu vou ficar mais de olho na minha vida do que se eu estou realmente atacando o boss ou não. Melhor. Vai, enfrenta ele aí agora. Eu acredito em você, Guilherme. Você vai conseguir derrotar esse boss. Eu também acredito. Por que a gente não consegue ver a vida que ele tem? Eu não sei. Isso daí deixa tudo mais difícil, porque a gente não sabe se está conseguindo ou não. Vou ficar de longe aqui com o meu arco e flecha. Que não é, na verdade, não é um arco e flecha. Eu acho que é um stiling que eu tenho aqui. Mas tudo bem, estou aqui de arco e flecha. Acho que não estou nem acertando. Calma. Eu também acho. Agora. É agora. Segura essa aqui, ó. Que isso, ele é muito forte. Aham. Eu estava com 6.000. Já estou com 4.000 de vida. Eu que estava com 3.000 e agora estava com 1.000 só. 2.000 de vida. Tem 3 minutos ainda. Será que vamos conseguir? Eu não sei. Parece que não acaba logo. Boa! Conseguimos. Conseguimos. Completamos aqui com 3 minutos e conseguimos. Agora fala com esse NPC. Calma. Deixa eu abrir aqui. E agora conseguimos, galera. Olha isso daqui. Que isso? E com isso daqui eu consigo ficar mais forte, não é? É, você fica bem mais forte. E bem grande agora. Eu estou muito gigante. Mas tudo bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Temos que fazer a missão para mim conseguir para o CA3. Vamos ter que ir para... Eu esqueci o nome do lugar. Coliseu, né? É, o Coliseu. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui o meu barco. E vamos embora. Onde você está? Vamos se encontrar... Você está na onde? Estou perto de você. Na onde? Fala aí que eu tento te encontrar aqui. Ah, eu estou te vendo. Aqui, vamos vir aqui. Aqui, está me vendo? Bem no barco aqui. Espera. E vamos ir para o Coliseu. Acho que o lugar mais rápido para a gente conseguir chegar... Acho que é por aqui mesmo. A gente tem que pular. A gente pode ir pelo lado da ponte ou pode dar a volta na ilha. É. Porque o Coliseu é desse lado que eu estou indo, né? Lá na frente. Mais ou menos por aí. É que eu não sei se eu vou conseguir subir lá em cima. Mas vamos tentar. E agora é o seguinte, eu estou level 1.502. Qual é o seu level? 2.030. Level 2.030. O level máximo é 2.450, né? É. Falta bastante ainda. Mas depois do level 2.000 já está de boa de level. Se a pessoa não quiser conseguir level, está bem de boas para ela, né? E PVP... Nossa! Corre. Pronto, deu certo. Por que que eu não consigo... É... Era para você ter caído não, amigo. Ainda bem que você consegue voar. Por que que eu tento atacar aquele boss ali que apareceu e não consigo? Tem uns ataques específicos que você consegue acertar ele. Eu acho que é aqui o Coliseu, né? A gente pode subir aqui. Mas eu vou voar para ver se é. Eu não consigo subir aqui, mas eu vou tentar. Acho que é por aqui mesmo. Acho que é aqui. É aqui. Calma, eu acho que... Não, eu tenho que fazer uma outra missão antes. Sabe por quê? O Coliseu, ele está fechado. Eu preciso encontrar primeiro um código. A gente vai ter que ir na casa ali, ó. Aquela mansão, né? É, a mansão do Flamingo. É aquela dali? Vê se está me vendo. De onde você está? Eu acho. Vai lá na missão. É aquela mansão ali que a gente está vendo ali? Onde eu estou indo? É na muralha. É, nessa missão aí da muralha. Calma, deixa eu subir aí. Tem que ir aí antes ou tem que ir no Coliseu? Que vem aqui agora. Olha isso. Olha eu aqui, ó. Para me pular, tem um certo tanto que eu consigo pular aqui? Tem. Ah, porque olha aqui, ó. Eu vou pular, aí eu vou começar a cair. O certo é eu pular e fazer isso daqui, depois pular de novo? O certo é... É. Porque eu não consigo... Não, eu vou pular e eu vou começar a cair, ó. Eu não vou nem conseguir subir, ó. Olha isso. É que tem uma correntinha de pulo. Tá vendo? Eu não consigo. O que eu tenho que fazer para pular mais depois? Por exemplo, passa a subir aí. Pai, eu vou cair e nunca vou conseguir subir aí? É, eu tenho que subir. Pode usar um ataque. Ah, e se eu usar um ataque, eu consigo pular de novo? Continuar. Tipo assim, ó. Olha aqui. Tipo desse jeito. Onde? Eu uso um ataque para te levar para cima. Ah, mas aí eu não tenho isso daí, não. Isso daí é da espada? Nossa, como é que eu vou marcar isso daqui? Começa desse lado. Mas é do mesmo jeito para nós dois? Sim. É. E agora? Como é que a gente vai conseguir lembrar isso daqui? Eu marco. Você marca? Uhum. Mas, por exemplo, se você conseguir abrir, eu consigo entrar também no lugar ali? Não, eu já abri já. O certo era eu marcar. É, marca aí e você vai me mostrando qual que é lá, porque é do mesmo jeito, né? É, do mesmo jeito. Eu acho que eu vou lembrar. Calma aí, é só eu vir aqui? Calma aí, eu vou... Você marcou? Já marquei. Ah, então bora. Eu ia fazer aqui de um jeito aqui, mas se você já fez, tudo bem. E o engraçado é que essas missões para ir para o CA3, para vir para o CA2, não tem um objetivo, né? Por exemplo, para mim, o que mostra aqui é o seguinte. Vá para o Coliseu, mas não mostra que eu tenho que ir ali antes, pegar esse código. Isso que é meio, sei lá. Mas tudo bem, agora vamos ir ali, ó. Vamos colocar o código, vamos fazer uma missão e logo vamos ir. Para o CA3. Eu quero muito ver como é que é. Aqui, ó. Primeiro é aqui. É o Y. Depois esse daqui, ó. Parece um infinito aqui, ó. Não, não é esse daqui, não. É esse. Tem que fazer o quê? É só clicar? É só você encostar. Ah, eu pensei que era para clicar. Nada a ver. Agora... O Y está verde? Tá, está certo. Tá, C. Agora parece um C. Não estou vendo. Aqui. Aqui. S. Aqui. M. Aqui. F. S? F. F, aqui. E agora falta o último, certo? N. 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 E o... Parece um B. Ah, não estou vendo, não. Ah, aqui, ó. Eu pensei que aquele dali era o último. Pronto. Conseguimos. Agora apareceu aqui. Finalmente estamos livres. Por favor, senhor. Ah, eu ganhei um capacete. Galera, eu ia estar fazendo a missão aqui, mas o Guilherme falou que antes temos que fazer uma outra coisa. Ir novamente na casa onde a gente estava, no castelo, porque ali eu vou ter que derrotar o Dom Flamingo. Isso daí é uma coisa que, sinceramente, eu não sabia, porque a missão aqui pra mim aparece o seguinte. Vá para o Coliseu. Só isso. Não fala que eu tenho que ir aonde está o Dom Flamingo, que eu tenho que encontrar aquele... Acho que era um código ali, né? Que a gente colocou ali. É. Não me fala nada disso daí. Meio que eu tenho que saber... Na verdade, eu não sei. Eu só sei porque o meu irmão está me falando aqui. Senão, eu não ia nem fazer ideia do que eu tenho que fazer aqui. Calma aí que eu estou subindo aqui. Pronto, já subimos aqui. E agora? Você tem uma fruta que custa mais de um milhão? Como é que eu sei? Tem como ver o preço? Não tem. Eu tenho... Eu acho que eu tenho. Qual fruta? Olha, eu tenho borracha, luz, diamante... Magna... Qual é a que está mais no topo? Spirit. Spirit? Hã? É a Spirit? É. Aí tem domínio e relâmpago. Você tem a terremoto? Não. Qual que é a raridade? Vermelha ou roxa? É roxa. Não. Roxa eu tenho relâmpago. Spider e terremoto. É, a terremoto vem aqui. Tudo bem. Pega a terremoto na mão. Ah, e pensa. E fala com esse cara. Terremoto... Como é que pega? É... Desarmazenar. Desarmazenar? Mas eu não vou equipar, não? Não, você vai pegar lá na mão. Ah, desarmazenar. Aqui, amigão. Pra você? Te vendo por 50 milhões. Aí tem que falar com ele? É. Conversar... Tudo bem, tudo bem. Ele falou, não me decepcione. Eu nem li o que ele falou. Ele não pegou a fruta. Agora você fala com ele de novo. Ele não quer a fruta, não. Conversar... Ah, agora ele quer. Pronto. Acesso ao cisne garantido. Cisne. É agora que eu vou ter que ferir. Agora é a hora. Tá fechada a porta. Ah! Calma, calma. Vou tentar sozinho. Se eu não conseguir, você me ajuda, tá bom? Ah, ele tem duas formas. Não, melhor você me ajudar. Você tem como você me ajudar já ou não? Ah, não. Eu consigo. Tá de boa, tá de boa. Vou te ajudar aqui rapidinho. Não precisa não, ó. Pronto. Não! Ele tem duas formas. É, você me falou isso. Eu tenho 3 mil de vida. Calma. Eu vou dar um dano nele. Não, não. Tá de boa agora, galera. Eu acho que você tá me atacando aqui, mas tudo bem. Pronto, foi? É, foi, eu acho. Fácil. Muito fácil. É, agora apareceu ali que é pra mim no NPC. Pronto. É, agora vamos lá. Bora. Galera, acabou de aparecer aqui que eu consegui encontrar uma fruta, mas o Guilherme falou que tem Factory agora e eu não sei como é que funciona isso, nem sei pra onde eu tenho que ir. Onde é? É a fábrica? É a fábrica. Ah, vamos pra fábrica e depois a gente vai ver ali o que a gente consegue, porque a fruta que apareceu aqui, ela está bem aqui também, tá no mesmo lugar aí, bem perto. Vamos ver onde é. Ah, já acabei de ver. Vai aí que eu vou ali rapidão, tá bom? Tá bom. Tá bem ali na frente, vamos ver. Qual fruta conseguimos encontrar? Foi nada mais, nada menos. Ah, não é possível isso. Que fruta? Corte. Acho que eu já tenho duas. Não é possível. Não é possível, vou deixar bem aqui. Se por um acaso você quiser. Tem que subir lá em cima? Tem que subir aqui em cima. E tem um leopardo aqui, é. Sou eu. Deixa eu ver aqui, bora. Vai, isso daqui consegue ganhar quem tiver mais força, não é? Quem arrancar mais dano? Não. Não? Quem bater por último ganha. Sério? Sério. Guilherme. Não. Sai de perto, Guilherme. Toma essa! Olha, tá só esperando ficar com pouquinha vida, né? Se você tentar me derrotar, eu te derroto primeiro. Não tem como, a gente acabou de fazer a missão ali. Apareceu até ali em cima agora, só foi você falar isso daí. É, eu não consegui. Você conseguiu? Ah, não acabou ainda, não. Não foi ainda. Aê! Pronto. Conseguiu? Nada de bom. Sabe o que eu consegui? A melhor fruta do jogo. É, pelo jeito que você falou, não é. Ué, eu não tô conseguindo soltar isso daqui. Soltar. Agora foi. Qual? Deixa eu ver. Mola. Ah, não é possível. Não é possível. Agora, vamos conseguir ir pro Coliseu. E ali no Coliseu, eu vou ter que derrotar um boss pra estar conseguindo ir pro CA3. Certo? Ah, um detalhe. Hum. Sozinho. Não é possível. Mas o boss é muito forte? Bastante. Sério? Ele usa a Ioro. Não é possível. Eu vou ganhar a Ioro? Não. Não. Eu sabia. Tudo bem. Deixa eu fazer essa missão aqui. Mas eu acho que eu consigo. Vamos tentar. Deixa eu vir aqui. E falar com esse amigão aqui. Bora. Pronto. É agora, Guilherme. Eu nem sei onde eu estou. Mas eu vou falar pra você se eu consegui ou não. É agora. Bora. Você sabia que esse boss é um dos donos do jogo? Ah. Então, toma essa. Nossa, ele é forte. É bem forte. Eu tenho que ficar um pouquinho longe. Na verdade, eu acho que é o dono do jogo isso daqui, né? É. Calma. Sai de perto. Ó, ele foi pra longe. Agora vem aqui. Toma essa. Menos da metade. Nossa, eu também tô com 3 mil. Ué. Galera, eu fui teleportado aqui e eu pensei. Será que eu perdi? Mas não. Depois, ele mostrou que realmente eu consegui. E agora é só eu ir para o Seiya 3. Mas antes, vamos ver o que que eu vou estar conseguindo ganhar. O Guilherme vai ver também aqui. Vamos ver o que que ele vai conseguir. Não é possível. Não é possível. 3, 2, 1. Eu consegui quilo. Eu consegui? Sabe o quê? Hum. Que giro. Não é possível. Você já tem? Já. Solta aí. Não sei se eu tenho. Qualquer coisa... É, era pra você soltar, mas aí você comeu. Beleza, amigo. Beleza. Brincadeira. Bora. Bora ir para o Seiya 3. Por que que você comeu ali? Eu não entendi. É, eu não sei. Eu como fruto aleatório de vez em quando. Só porque eu pedi. Não é possível. Não. Não. Por um acaso você não tentou soltar ali sem querer e fez isso daí não, né? Não. Uhum. Ué, eu tenho um item aqui que eu guardei. Ah, eu ganhei o capacete de guerreiro. É bom? Não. Não. Tudo bem. Agora vamos ir para o Seiya 3 e vamos fazer a primeira missão aqui. Vamos ver como é que é, porque sinceramente eu não sei. É a minha primeira vez indo para o Seiya 3 aqui no Blox Fruit. Galera, o que que você ia falar? É difícil. É difícil lá? É. Bastante. As coisas devem começar a ficar um pouquinho mais difíceis agora, mas falta apenas 948 level para mim conseguir o level máximo. Eu acho que é isso. Só isso? Só isso? Bora. Teleportando aqui. Na verdade eu estou teleportando. Não, estou aqui ainda. Finalmente estamos no Seiya 3. E agora eu vou ter que conhecer o lugar todo novamente. Mas aonde eu já pego a minha primeira missão? Vamos ver aqui é aqui em cima. Olha, já estava indo. Aqui a gente começa com a nossa primeira missão. Vamos ver aqui e vamos ver quantos level eu vou estar conseguindo. Na onde tem o Kirst? Sabe onde é? É com esses caras aqui que você tem que derrotar. Vamos ver, galera. Vamos ver se realmente vai ficar mais fácil as coisas por aqui ou não. Sai daqui. Já foi um, já foi dois, já foi três. Estou muito forte. Ou seja... Está bom isso, hein? É, estou muito forte. Ou seja, para a gente conseguir... Foi bom a gente ter feito despertar ali para ter ido aqui para o Seiya 3, né? Aham, bastante. Porque realmente as coisas aqui vão ficar um pouquinho mais difíceis. Os NPCs vão estar um pouquinho mais fortes. E eu percebi que os NPCs demoram um pouquinho para aparecer, né? É, demora. Aqui tem aquele negócio que se eu tiver um level um pouquinho mais alto eles não conseguem me atacar? É, só com outras frutas. Ah, é verdade. É porque antes eu estava com a Blizzard, né? É. Ou seja, as coisas agora vão realmente ficar mais difíceis. Aqui para frente é outros NPCs, né? É. Deve ser de outra missão. Tem algum boss que a gente consegue enfrentar aqui agora? Quer ir lá? Não, calma aí. O boss ainda não spawnou. Ah. Aí se você quiser, você pode derrotar ele para uma missão. Ainda não tem o level. Não é possível. E espada? Agora eu tenho que conseguir ganhar uma espada melhor, né? Eu tenho uma dica. Depois eu vou te levar para um lugar que você conversa com um cara, vai para um lugar derrotando uns boss, você consegue essa espada que eu tenho aqui, ó. É boa? É boa. Nossa, eu vou ter que fazer a primeira missão até o level 1525. Eu nem vi quantos levels eu consegui ganhar, mas eu acho que foi 3 levels. Deixa eu ver aqui agora. Aceito o aliado. Eu estou level 1505. Calma aí que eu vou aceitar aqui. Aceitar. Pronto. Sabe o que seria bom? Se quando a gente fizesse isso daqui e você derrotasse um NPC, contasse para mim, entendeu? Porque se você derrotar um NPC sozinho, não conta, né? É. Mas tudo bem. E aqui só aparece 3, aí tem que esperar. Até que eu consigo. Um desse fato. Mas é o mesmo? É o mesmo. Ah, vamos vir para um lado aqui. Vou dar ali em cima. Ali em cima muda? É, que é outro. Certo, certo. Deixa eu ver aqui. Vem aqui, ó. Já foi mais um. Nossa. Ele realmente está forte. O que você acha? Eu continuo aqui com o Buda ou eu já pego e consigo aí Leopardo? Fica desse jeito aí mesmo. Certo, certo. Leopardo é mais para depois, mais para frente, né? É. Porque agora, querendo ou não, eu quero o level e desse jeito aqui está tudo bem, mas de boa. Estou mais forte. Depois que a gente fez o despertar, o que mudou? Você consegue andar na água. Sério? E você toma menos dano. Sim. Ah, eu não perco vida. É. Muito bom. Que isso. Agora, temos que fazer o seguinte... É bom, é bom. Aqui, eu tenho que conhecer um pouco dessa área também. Lá onde a gente estava tem a área principal lá, onde faz trade, essas coisas, né? É. Aqui também tem, não tem? Tem. Será que é que eu te leve para lá? Calma, deixa eu só completar a missão mais uma vez aqui. Tá bom. E depois vamos ver ali, para conseguir conhecer um pouco aqui dessa área. Agora que eu percebi, essa área é a principal, né? É a área principal, onde a gente começa. Mas tem outras ilhas em volta, certo? Bastante. É igual o CA1, CA2? Sim, o mesmo de sempre. Mas aqui eu percebi algo. O quê? As ilhas parece que é muito mais longe. Ou não tem nada a ver? É muito. Muito mais longe, né? Uhum. Que isso. Você ficou sabendo... Comparado ao CA1? Você ficou sabendo que vai ter atualização. Imagina quando atualizar e chegar um outro CA. Nossa. Vai ser da hora, né? Vai ser tipo tudo novo. Por isso que eu quero... Ó, eu acho... Deixa eu ver. 700 mais 700 dá 1.400. Porque do level 700, para conseguir vir para o CA3, a gente precisa de mais... Na verdade, precisa de 800 level. Será que se tiver um novo CA, vai precisar ter o level máximo para conseguir? Eu não sei. Isso é algo muito bom a se pensar. Para quando chegar essa nova atualização e já ir logo para o novo mundo, né? É. Uma coisa que eu sempre faço aqui é, por exemplo... Completo a missão e continuo ali atacando os NPCs sem ter a missão. Vamos para a ilha principal? Daqui a pouco você vai estar upando muito. Calma, deixa eu só completar a última vez aqui a missão e a gente já vai... De novo. Quer dizer, a gente vai para a ilha principal, não? A gente já está na ilha principal, não? Não, essa daqui é para upar. É a primeira, mas a principal tem duas. Tem como marcar para mim poder voltar para cá novamente depois, quando eu utilizar o teleporte? Vamos fazer isso daí antes para mim... Com esse amigo aqui, ó. Tá bom, deixa só... Falta só mais cinco aqui. E aí eu já vou... Vamos conhecer um pouquinho dessa nova área. Que a gente está aqui no Blox Fruit. E galera, sinceramente eu vou falar para vocês. Foi difícil, hein? Muitos dias para conseguir ir até o CA3 aqui no Blox Fruit. Talvez parece ser fácil para algumas pessoas, mas para mim não foi muito fácil conseguir vir aqui, não. E você? Muito menos para mim. Para você não foi muito fácil também, não. Na verdade, para mim, eu vou falar a verdade. Foi mais fácil por um motivo. Eu tenho duas vezes mais level. Como eu estava falando, eu tenho duas vezes mais level, algumas Game Pass que realmente me ajudam bastante. Mas agora vamos conhecer um pouquinho aqui. Bora! Aqui tem mais... Não está nem conseguindo subir. Aqui tem mais ilha do que o normal, né? É, tem bastante. Eu já vi muita ilha. Tem uma ilha ali, outra ali, ali... Ó, uma, duas, três, quatro... Não. Uma, duas, três, quatro, cinco... Mas todas as áreas tem sete ilha ou não? Não. Não, né? O primeiro mundo tem muito mais. Ah, é verdade. O primeiro mundo é muito mais ilhas que tem. Aqui é a ilha principal? É essa e aquela outra ali que está mais no fundo. Geralmente, quando a gente começa ali, é a ilha principal, né? Do CA2. Quando a gente vai do CA1 para o CA2, é a ilha principal direto, né? É. Mas ali não é a ilha principal, ali, então. Não. Bom saber. Beleza, me deixou no barco aqui e foi embora. Na verdade, eu me esqueci. Cadê? Tem que subir? Nossa. Não, tem que ficar embaixo. Não é possível, não. Eu vou cair lá embaixo, não vou conseguir subir, quase certeza. Aqui é o lugar mais fácil que tem para subir? É, não. É, eu não estou conseguindo pular. Seria daquele outro lado ali, ó. Onde eu estou olhando. É, eu não consigo subir, ó. Fica me olhando aqui. Tá vendo, ó. Vou cair, não tem como pular mais. É, eu pulo a cabo. Usa o primeiro ataque da sua espada. É, mas aí, cair mais? É, você dá os pulos, aí quando parar, você usa o ataque. Aí depois eu consigo pular de novo ou não? Não. Calma, vamos tentar. Mas aí, vai mais para cima. Posso usar agora e consigo. Olhando para cima. Não vai, não vai, não vai, ó. Vai para o outro lado, que tem umas escadas. Isso daqui é difícil. Estou conseguindo nem subir aqui. Vai para lá, para lá, para lá. Mas eu estou atirando. Não estou nem vendo. É para cá? Olha para mim. Tá bom, vai para esse lado mesmo. Eu vou encontrar a escada aqui mesmo? É, você vai encontrar as escadas. Encontrei. Bem mais fácil, porque você não me falou isso. Nem precisava ficar pulando ali toda hora. Seria bom o teleporte. Não tem teleporte? Mas aí é uma fruta, né? Que eu consigo teleportar ou não? É que aqui tem. Tem uns portais. Mas também tem a fruta. Os portais é difícil conseguir aqui? Olha, você tem que derrotar um boss que é bem forte. Agora vamos vir aqui, ó. Um castelo? É um castelo. Aqui é o castelo do mar. O castelo do mar. Faz sentido, porque é um castelo que está na onde? No mar? No rio. É, um castelo do rio. Aonde? Cadê? Não estou te vendo. Estou aqui no castelo. Não estou te vendo. Vem aqui na... Ah. Você subiu aí em cima? Não, é aqui dentro. Do portal? Não estou te vendo, é sério. Sai desde dentro. Ah. Pensei que era aqui no castelo. Não é não. Aí é um boss. Ah. Não é possível. Qual o level? Qualquer um é... Não é missão. Ah, não é missão. Aonde? Aqui é a sala principal? Essa é a principal barra dois. E onde tem um lugar para fazer trade? Na principal barra um. Ah. E a principal barra um, por um motivo, não é aqui, né? Isso aqui é o que? Um portal? É, aqui você derrota um boss e consegue. Consegue o que? O portal? É. Derrota o boss e libera o portal. É, aí você consegue ir para a ilha principal barra um. Aí tem que fazer isso para ir para a ilha principal ou tem como ir de barco? É aquela ilha que eu te apontei, sabe? Quando a gente está vindo para essa. Sei lá. Bora lá nela. Vamos. Estou aqui fora já, saindo aqui, ó. Vou pegar o barco. Aqui embaixo tem o barco. É aquelas árvores ali naquela direção. Ah, para onde você está olhando? É, para a direita. Aqui, ó. Vamos descer aqui. O que é mais rápido? Você sair voando ou pegar o barco? É, depende do meu voo. Desse jeito aí que você estava. Não, é mais rápido do barco. Vai lá. Bora. Vai querer vir de barco, não? Sim. Ah. É, eu vou nadando. É, você consegue nadar é uma boa. Mas mesmo assim o barco é mais rápido. É, o barco é bem mais rápido. Apesar que esse barco aqui é mil, ó. Esse barco tem que comprar com Robux. Ainda tem que comprar para pegar ele toda vez. Mas mil você consegue pegar em um baú. Na verdade, não. E se eu não pegar o baú? É, mas é verdade. Ele não é caro, não. E é muito bom, porque ele é rápido. Vamos subir por ali, ó. Qualquer bicho que você derrota também. É, você tem quantos de dinheiro? Um milhão e meio, quase. Só? Você comprou o que com o dinheiro? Eu tenho 11 milhões. É, fruta. Ah, é verdade. Tem como comprar. Pula! O objetivo... Eu ia falar. O objetivo é ver quem consegue subir mais rápido. Mas não dá nem graça que você já está lá em cima. Tá bom. Um, dois, três e... Olha isso. Cheguei. Teleportou? Não. Eu não consigo teleportar. Eu ia falar. Eu não consigo teleportar e funcionou dessa vez. Aqui estamos na ilha principal. Qual é o level desses NPCs aqui? 1.775. Ali, ó. Pra lá. Bora. Quem conseguir chegar... Eu te aconselho a comprar um estilo de luta. Seria bom. Quem conseguir chegar primeiro ali ganha... Vai ganhar. Vai ganhar. Rápido. Preciso teleportar. Como é que você consegue fazer isso aí rapidão? Como assim? Não, é rápido não. É ao mesmo tempo. Eu só me teleporto mais longe. Isso daí que você tem que sair voando é o quê? Fruta. É a light. Mas toda hora você vai mudar, né? É. Dá pra mudar pela loja. Hum. Ah, aqui é a sala principal onde faz trade. Aqui embaixo, né? É aqui. Aqui em cima. Onde? Ué, aqui embaixo também tem, não tem? Tem, mas ali em cima... Não, aqui em cima é xadrez. É. Aqui embaixo que é mesmo. Isso que eu percebi aqui, ó. Aqui a gente consegue fazer trade. Uhum. Mas vai demorar um pouquinho pra mim conseguir ir pra essa área novamente. Porque primeiro eu tenho que fazer... Aqui é level 1775. Mas agora o que realmente eu tenho que fazer é conseguir um pouquinho mais de level. Até porque quanto mais level eu conseguir, eu vou ter que ir pras outras ilhas. Aí é bom porque eu conheço as ilhas, certo? Tá vendo aquela ilha pra onde eu tô olhando? Uhum. Uhum. Ela é a próxima. Ela é a próxima ilha. Mas eu vou ter que ficar aqui até o level 1550. Não. Acho que é 1600 e alguma coisa. Na verdade, acho que é 1700... 1500... Sei lá. Porque, ó... O boss é level 1550. Eu vou ter que ficar aqui até 1575. Porque é de 20 e 25 level, né? É. Mais ou menos isso daí, né? Seguinte. Agora vamos fazer algo um pouquinho diferente. Deixa só eu completar a missão. E vamos ir um PVP. Tudo bem? Vamos. Deixa eu só completar mais uma missão aqui. Olha, eu acho que pra ficar mais... De um jeito certo... Você tem que ir de um jeito mais fraco. Não pode ir, por exemplo... Leopard, Dragon... Tá bom. Pra mim ter mais chance, até porque... Eu tô level mais baixo e... Não sei muito bem. Vamos de igual pra igual. Não, aí você vai ser mais forte do que eu, hein? Não faz sentido. Lógico que é. Você tem uma melhor espada, você tem mais level... Qual o sentido disso? Eu não uso espada? É, o estilo de luta vai tá mais forte. Com certeza vai tá muito mais forte. Calma aí, não. Calma aí. É pra mim completar a missão aqui, porque senão eu acho que eu perco a missão, não? É. Falta só mais um. Vamos ver a diferença. Quantos que eu vou conseguir tirar e quantos você vai conseguir? É que, tipo assim, pra mim conseguir derrotar, a gente vai ter que tá perto. Aí faz muito sentido também, né? Pronto, eu vou equipar. Sei lá, bora. Deixa eu só... Calma. Completou? E vem aqui. Vem aqui. Calma aí, completar a missão mais uma. Que isso, toda hora eu tô fazendo a missãozinha. É, você ia falar, não, só mais uma, só mais uma. Como é que tá os seus pontos aí? Soltou? Qual que tá o level máximo aí? Fruta. Tudo bem. Calma aí que a gente vai... Eu vou te ensinar como é que você consegue ganhar aqui de uma pessoa level muito mais alto. Falta só mais um pouquinho aqui. É que a fruta que eu tô não é muito boa. Primeiro a gente vai ver quantos que você consegue arrancar de dano e quantos que eu consigo. Vamos ver se tem muita diferença nisso daí ou não. Vamos logo. Calma, falta mais dois. Tem que vir aqui. Ah, você tá aí em cima. E agora vamos ir com PVP. Só pra gente ver. Deixa eu ver se tá funcionando. Calma aí, não. Deixa eu só ver se tá certo aqui. Ó, vamos ver a diferença. Não consigo nem atacar, por quê? É, aperta o J. Ah, faz sentido. Deixa eu ver. Ó, 1.600. Agora vai. Olha isso. 1, 2, 3 e pá. 2.000. Que isso. Muita diferença. Bora só de espada assim primeiro. Ah, mas aí, ué. Não entendi. Foi um ataque da minha espada. Ah, tudo bem. Eu pensei que não é possível. Vou conseguir ganhar. Vem aqui. Não. Mais um. Corre. Vem aqui. Quero ver se eu consegui me encontrar aqui. Ah, não é possível. Faltou muito pouquinho pra mim conseguir. Que que foi isso daqui? Nossa, eu começo lá longe agora. É, bem longe. Ah, não é possível. Agora, eu vou fazer o seguinte. Ah, está voando. Está com medo, né? Eu já sei o que eu vou fazer. Será que eu consigo? Deixa eu ver se tem muita diferença aqui agora. Calma aí. De 1.600. Agora vai pra quantos? Pra nada. O seu PVP está desativado. Calma, calma. E ainda está desativado. Ué. Que isso? Não está funcionando. Ué. Ah, eu esqueci. Calma. Nada? Por quê? Não sei. Agora eu vou embora. Ativar. Vem cá. Não está entendendo, não. Por que não está funcionando? Você desativou? Não. Ah, ficou com medo. Ué. Não estou entendendo. Eu não estou conseguindo. Eu apertei o J. Então. Você percebeu que eu não estou com a Light, né? Deixa eu ver. Calma aí. O que está aí? Olha aqui. Essa fruta, ela não toma dano de espada. Aí fica impossível conseguir ganhar. Mas é um esperto. Vamos PVP. Vamos PVP. Estou nem conseguindo te atacar. Qual a graça? Ué. Aí que fica engraçado, né? Nossa, você ficou muito forte desse jeito aí. Meio que você me segurou. Eu não conseguia fazer nada. Você tem a Doug? A Doug? Não. A Doug é muito forte. Eu sei. Ela é despertada. Nossa, quando eu vi aquilo dali, a pessoa me segurou assim e começou a voar por um lado e para o outro que eu não entendi. Foi nada. Eu falei, ué. O que é isso? Mas para pegar ela, nossa. É difícil. É difícil, porque aqui a gente conseguiu bem de boas aqui, né? É. Não muito. É. Eu pensei ali que nem ia conseguir, não. Tem que ir um pouco para longe. Depois tem que ir mais rápido. Começa a ficar um pouquinho difícil. Não dá muito certo, não. Não. Não dá muito certo, não, senhor. Agora o que eu acho que vou ter que fazer aqui é o seguinte. Vou ter que aumentar, porque eu tenho alguns pontos. E espada, eu tenho o level máximo. Hum. Mas eu acho... Opa, vida. É, é isso que eu estou fazendo. Eu acho que agora o que eu vou ter que fazer é o seguinte. Conseguir pelo menos até um level 2000. Aí eu posso fazer o que nem você fez. Conseguir um level 2000, aí você mudou os pontos de espada para Blocks Fruit, né? É. Porque primeiro eu quero par, aí compensa fazer o jeito que eu estou fazendo, certo? Certo. Certo. Mas aí depois eu vou estar mudando, porque vai ser realmente o que vai estar me ajudando. Bora ver? Depois daqui. Onde tem os NPCs? Porque eu já estou quase level 1525. Ah, ali atrás. É só subir a rampa. Deixa eu ver. O Dragon que você tem, é bom para quê? Level, PVP... PVP, farm... Só deixa eu atacar aquele bom para farm, ó. Um, dois, três e... Que isso. Olha isso. Nossa. Mas também é quantos Robux? Mil, dois mil e... Eu estava olhando aqui, na verdade, vamos ver quantos que é 2600 Robux. Aham. Muito caro. Muito Robux. Mas compensa, né? É, compensa. Compensa bastante. Hum. É que eu não entendi como é que você faz isso daí, mas... Toda hora você vai mudando, né? É, na loja. Não tem a loja. Sim, mas por que você faz isso? Tem alguma lógica isso? Tipo... Nossa. É. Você consegue pegar as frutas permanentes e equipar. Sim, mas por que você fica mudando toda hora? Não sei. Ah, costume, né? Costumou. É. Ah, mas acho que é bom. É. Eu quero ir para um lugar. Eu uso a Light. Aí depois eu equipo minha Dragon. Muito bom. Uhum. A sua missão é em qual ilha? É... Não tem aquela ilha ali do lado? Hum. Parece um castelão? É lá. Ali? Onde eu estou olhando? Para aquela direção ali. Para onde? Para lá? Ah! É, para lá. Aquilo ali parece um barco, não parece? É, é um barco. Hum. Mas aquela dali é a última ilha da missão? É, porque você já... Não, na verdade não sei o que seria. Não, não é. O seu level é 2000, né? Eu pensei que era 2400 já. Não. Mas aqui nessa... No mundo... Como é que é? CA3? 3. Para conseguir level, porque eu fiquei sabendo que aqui tem muito boss. Tem bastante. É mais fácil fazer essas missões que a Nenha estou fazendo ou fazer as missões dos boss? Ou precisa de level para fazer a missão dos boss? Não, mas é bom você pegar pelo menos um pouco de level porque os boss é muito forte. Eu mesmo no level que eu estou, eu tenho dificuldade. Mas aí quando consegue também, ganha quantos level? Você ganha, eu acho que é uns 3 level, uns 2 você ganha bastante. Ah, mas aqui também, não é? 2 level, 3 level. É. Ou depois mais para frente vai começar a ficar... Mas aquele lá da item também. Ah, é verdade. Falando item, eu preciso melhorar a minha espada. É, você pode fazer isso, mas sabe o que eu conselho? Não melhorar. Por quê? Você pode pegar uma que é melhor. Já que eu tenho. Essa daqui que está comigo aqui agora. Que eu estou usando. Essa daí é a melhor espada. Uma das melhores espadas que tem aqui. Como é que faz? A melhor é a cursete do Alkatana, que precisa dessa e de uma outra. Como é que faz para eu conseguir essa espada? Tem que derrotar 30 boss elite. O que é isso? E a do Alkatana? Tem que pegar uma outra espada, que eu não me lembro direito o que é para fazer. Pegar 300... Não, eu acho que é 400 ou 300. De maestria nas duas. Mas precisa... Aí você faz um monte de missão. Muito difícil. Precisa dessa espada que você tem ou não? Sim, precisa dessa e de outra. Nossa! Mas compensa. Ou não? Compensa. É uma das melhores espadas do jogo. Vamos ver se a gente faz junto, talvez, isso aí depois. Vamos fazer junto? Tem. Então vamos lá. Primeiro, para mim conseguir essa espada que você tem, eu vou precisar enfrentar 30 boss elite. Que é difícil. E tem que ser sozinho. Sim. Ou não? Sim, tem que ser sozinho, senão não funciona. Não funciona. Que isso, Guilherme. Não é possível. Mas o boss elite, ele dropa um item que você usa para summonar o boss mais forte que tem, se eu não me engano. Onde é os próximos? Ali em cima? Não tem aquele castelo? Aquela salinha? Do castelo do mar? Uhum. Lá é onde fica o boss que eu te falei, sabe? Para mim conseguir a melhor espada, a do Alcatana, ela é melhor do que a de Robux? Sim. Então para conseguir ela, primeiro eu tenho que conseguir a que você tem, 30 boss. Depois, a outra espada é o quê? Acho que você precisa fazer uma missão enquanto o boss está spawnado. Um bosszão aí que tem. Para outra espada. É. O que mais? Ambos você tem que pegar 400 de maestria nas duas e fazer. Nossa, mas é difícil, porque essa daqui eu estou há muito tempo já e está 332 de maestria. Você também tem que fazer 6 missões e perifícios para cada uma. Para as espadas, é 3 de cada. Aí você consegue pegar. Ou seja... Mas você precisa pegar a Mastery de novo. Em um dia é impossível. É muito difícil. Não, em um dia isso daí é impossível, porque 300 de maestria... Quantos de maestria tem nessa daí que você tem? 300 e 10. 300 e precisa de 400, né? É, 400. Ou 300 em cada, eu não sei direito. Ou 300. É. E depois... Nossa, é muito difícil. Também tem uma missão. Você tem que spawnar um boss. Que é difícil de pegar o item para spawnar ele. E dessas 6 missões que a gente tem que fazer é de enfrentar os NPCs e boss, certo? Não. Tem uma missão. Ah, você também tem que enfrentar um boss para conseguir pegar a Katana. As duas Katanas. Cada vez fica mais difícil, né? Mas qual que é melhor? A gente tem que conseguir antes duas espadas. Essa que você tem e mais uma. É. E qual que é melhor? Essa daí ou a outra? Tem que ter para conseguir. Então, as duas são a mesma coisa. As duas são a mesma coisa. Mas, calma. Qual que é mais fácil de conseguir? Essa daí? Essa. Aí você nem começou para... Ah, é que na verdade quando começa para fazer a missão tem que terminar. Porque se sair depois tem que fazer tudo de novo, né? E também porque o boss para pegar a segunda espada é muito difícil. Eu acho que você tem que ficar, tipo, horas num servidor para pegar. E itens? Tem algum item bom? Por exemplo, aqui você pode perceber que eu estou com uma capa. Aqui. É. Tem alguma capa ou algum item melhor do que o que eu tenho aqui? Tem uns itens. Tem uns itens da hora até. Mas o melhor é o dos boss elite. Boss elite é o quê? Um boss muito forte. É um boss bem forte. E ele demora para aparecer? Você tem que conversar com um NPC. Ah, eles são. Ele vai falar, tipo, assim. Ah, o boss não sei qual está na ilha Floating Turtle. Naquela ilha você tem que procurar ele. Mas não tem tempo. Tem um level certo para começar a fazer isso? Mas é bom já ter pelo menos um level mais alto, né? É. Porque eles usam fruta despertada. Que isso? Você estava em qual level quando você conseguiu essa espada aí? Essa? É. Eu acho que eu estava uns 1700, mais ou menos. 1700 e pouco. Ah, eu vou ter que fazer isso daí então. Vou conseguir aí pelo menos uns level 1700, 1800. Depois eu vou tentar pegar essa primeira espada. Porque essa daí você já não vai precisar fazer porque você já tem. É. Será que dá outra espada? A gente consegue fazer a missão junto ou não vai contar? Eu acho que consegue. A gente tem que ver. Porque você tem que sumonar um boss. Aí você tem que entrar. Não tem aquela ilha ali que vai ser a tua próxima? Uhum. Você tem que ir nela. Entrar em um portal. Aí entrando nesse portal você tem 5 minutos para ir de um canto para o outro na ilha principal barra 1. De um canto para o outro você vai andando. E tem o tempo. Ah, tem tempo. Tem 5 minutos. Se não conseguir no tempo, tem que começar de novo. Se não conseguir vai ter que respawnar o boss. Ainda é mó difícil pegar o item. Nossa, ou seja, essas missões aqui ficam difíceis. Fica muito tenso. E itens. Tem itens bons aqui também. É. Os itens bons é o dos boss elite. Que é da hora. Sabe aqueles itens que vêm em evento? Hum. Eles é bom ou compensa... Dependendo. Tipo, o de aniversário. Ele dá duas vezes XP para sempre. Mas não dá mais para pegar. Nossa, é muito bom. Porque duas vezes level, né? É a mesma coisa, né? É com robux que tem que comprar. Por exemplo, eu tenho aqui muitas horas porque eu comprei. E fragmento a gente consegue ganhar... Na raid. Ou derrotando alguns bosses. Aquela raid que a gente fez eu consegui mil. Porque eu precisei de 500 para conseguir... É, é isso mesmo. Isso daí é bom saber porque eu não sabia. Ou pode comprar com robux também. É, mas não vale muito a pena. Nossa, mas esse item que você falou... É muito bom. Mas já era. Não tem nunca mais como ganhar. Talvez eles coloquem lá para frente. Não, não tem. Não? Não. É um item específico. Nossa, mas é um item muito bom. Porque duas vezes mais level aqui é muito bom. E realmente precisa. Porque querendo ou não, mais para frente... Nas próximas atualizações vai chegar mais level, né? Vai. Eu vi o dono do jogo. Level 16 mil. Ou seja... É, aquilo ali é só para admin. É, mas talvez isso daí seja real. Por exemplo... Algum dia. Algum dia, entendeu? Aí, nossa... Para quem tem esse item de duas vezes mais level... É bom, porque é o único item. Não tem essa de três vezes mais level. Nem nada disso. O máximo é duas vezes. É, o máximo é duas. E tem algum outro item muito bom? Não tem mais como conseguir ganhar? É... Acho que não. Mas isso aí... É porque a maioria dos itens de evento volta. Você não tem esse item aí que você falou de duas vezes. Mas faz tempo? Mas eu tenho uma capa que é rara. Uma capa. O que que aumenta? Bastante dando em Blox Fruit. Porque querendo ou não, eu vou ter que melhorar isso daí, né? É, isso vai ter. Como é que é? É um boss? É um boss que... Para a minha capa. É um boss que você consegue pegar o item dele para spawnar em um baú. Com 2% de chance de umas... Pô, assim. Você tem que ficar umas 6 horas no server. 6 ou 4. É isso. Brincadeira, isso. Eu peguei de terceiro esse item. Que eu acho que tem uns 2% de chance de drop. Tive sorte. E tem essa também, né? Dos itens ser difícil de dropar. É. Agora, você está usando algum item aí ou não? Eu estou com a capa que eu falei. Com a capa. Quantos itens consegue equipar? Por exemplo, consegue equipar uma capa, um óculos? Não. Um. É. Então, a gente consegue equipar apenas um item, né? Não tem como equipar um óculos, um chapéu e a capa. É, não dá. O item que você falou que é duas vezes mais leve é o quê? Uma capa? É um chapéuzinho de aniversário. Que isso. E foi de quando isso daí? Você lembra ou não? 10 bilhão de visita. Mas, tipo, faz muito tempo já isso aí? Faz. Você lembra do dia que chegou? Ou nem jogava ainda? Poxa, faz pouco tempo. E por que você não conseguiu, amigo? É que eu estava meio que com preguiça de jogar. E no final das contas, era um item que realmente compensaria muito. Porque é aquilo. Por exemplo, eu tenho aqui duas vezes mais level. Quando eu completo a missão e ganho 2 level, 100, isso daí eu ganharia 1 level, né? É, mas eu não sei se acumula. Como assim? Eu não sei se o XP do chapéu e o XP comprado... Não, mas mesmo assim, imagina, só de você não precisar gastar Robux. Porque aqui, ó, eu gastei... Deixa eu ver aqui, ó, loja. Eu estava olhando aqui, galera, ó, e aqui eu consigo ver, ó, eu já comprei duas vezes isso daqui. 3 mil Robux. E aí acabou de aparecer, ó, fruta encontrada. Bora? Bora. Deixa eu ver, tá pra qual lado? Aqui, ó, pega o barco. Vamos lá. Pega lá que eu vou ver pra onde que é. Tem que pegar o barco. Ah, é aqui embaixo, né? É, é pra ali mesmo. Tá bem perto ali, olha, na verdade tá pra esse lado aqui. Será que é nessa ilha? Ou tem uma ilha? É que é meio difícil saber. Calma aí, vamos ver. Ó, talvez por aqui. 380 metros, 340. Tá indo bem rápido. Será que nessa ilha que tem essa árvore gigante ali? É, eu acho que não. Acho que é naquela. É, eu acho que não, porque aqui parece que tá começando a ir um pouquinho mais devagar. Aqui? Você acha que é aqui? É. Eu também, porque, ah, pra cá começou a aumentar o tempo. O tempo não, a distância. É, eu nem percebi que você caiu, mas é por aí mesmo. Pode ficar aí. É, acho que é. Deixa eu ver. Deixa eu subir aí. Eu acho que... É, aqui tá 100 metros. Menos de 100 metros. Deve ser em algum lugar por aqui. Ah, onde que será que é? Tomara que a gente consiga pelo menos uma leoparde. Aí é impossível. Por quê? É muito raro, na verdade. Tem chance de vir, não tem? Tem. É muito baixo. Mas que é muito difícil. Poucas pessoas devem ter conseguido, né? Uhum. Tem pouco. Acho que é aqui pra cima. Ou não. Será? Sei lá. Ah, ali, ó. Encontrei ele na frente. Light? Buda. Nossa, deixa eu ver. Ó. Que isso. Não acredito que conseguimos. Daí, joga aí. Não acredito que conseguimos. Ó, foi boa vir pra essa ilha aqui agora, hein? É, conseguimos encontrar aqui, ó. Buda. Vamos fazer o seguinte. Vamos guardar. Porque talvez a gente precisa pra fazer alguma coisa. Não sei. Talvez um trade. É, uma trade. Porque querendo ou não, eu já tenho e o Guilherme também já tem, né? É... Não, mas pode ficar, né? Já você já guardou. Não, você não tem Buda permanente? Ah, tem? Nossa, eu vou te falar uma coisa. É o seguinte. Eu tenho Buda aqui, olha. Certo? Certo. Aí, eu venho aqui. Loja. Não, itens. Eu tenho dois Buda permanente. E tenho também aqui que a gente conseguiu encontrar agora. Que que é isso daí, ó. Permanente, sabe o que eu tenho? Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu te falar. Buda. Leopardo. Spider. E Ice. Eita. Spider é bom? Eu acho que é. Deixa eu ver. É legal, olha. O preço aqui. Loja. Não, aqui, olha. Spider, né? Que eu falei? É. Mil e oitocentos Robux. Eita. Também tem, deixa eu ver qual que é, Ice. Que é nada mais, nada menos. É, mil não. 750 Robux. É, bastante. É muito bom pra fazer trade, mas por exemplo, eu não sei o que equivale uma Ice permanente, não sei o que equivale uma Spider permanente, entendeu? Vale bastante até. É, porque é permanente, né? É. Já parou pra pensar quantos que custa ter tudo permanente aqui? Será que... Dá mais de 10 mil. Acho que uns 15 a 20 mil Robux, né? Por aí. Aí depois do nada chega uma atualização, porque parece que vai ter uma atualização que vai vir... Vai vir umas 6 frutas, eu acho. É, eu não sei, talvez, eu vi o pessoal falando que vai ser duas, mas eu acho que vai vir muito mais. Eu também. Deve vir, vamos ter que aguardar as atualizações. Quando será que tem atualização, você sabe? Se é, por exemplo, uma vez. Eu não tenho a mínima ideia. Hum, eu também não sei. Isso daí, deixa eu distribuir meus pontos. Eu acho que eu vou distribuir mais pontos agora, pra aumentar a minha vida, que é defesa, né? É, defesa. Mas eu coloquei bastante pra aumentar a energia, porque eu tava percebendo que a energia tava acabando bem rápido. Mas agora, não preciso mais, eu vou realmente aumentar aqui, ó, defesa. Eu vou tentar colocar o level máximo aqui em defesa também, não sei se eu vou estar conseguindo. Pra mim, colocar tudo no máximo, eu preciso estar no level máximo, né? É. Isso daí, talvez, eu não sei, demore um pouquinho, ainda não sei. Ah, vai demorar. Será, ó, eu tô level 1541. Eu preciso de mais 904 level. É muito. Ah, mas eu acho que se todo dia, realmente a pessoa quiser, em uns 2, 3 dias dá, não dá? Pra conseguir o level máximo? Realmente, dá. Ou talvez não, porque... Em um dia. Será? Aham, teve gente que conseguiu em um dia o level máximo. É porque tem aquilo também, tem que conseguir a melhor espada, pra deixar tudo mais fácil, alguns itens, né? Tem gente que vai Buda, Ioro e só. Ioro é de Robux? É, é de Robux. Bem caro. Mas, Ioro, é melhor do que a Dual Katana? Não. Mas é muito boa. Mas, tipo, Ioro é melhor do que a que você estava? A que eu estava? É. E por que você está com aquela, então? E não com a Ioro? É que eu não uso espada, eu uso aquela pra locomoção. Ah, entendi. Eu consigo ir de um lado pro outro. É, depois vamos ver, porque querendo ou não, a Dual Katana, do jeito que você me falou ali, pra conseguir... É muito forte. É muito difícil. É muito forte, mas também pra conseguir é difícil, né? É. Vamos ver, talvez eu compre a Ioro depois, não sei. Agora fiquei meio que, né? Mas, tudo bem, galera. Então é isso. Conseguimos aí fazer bastante coisas aqui. Conseguimos level máximo. Quer dizer, level máximo não. Level 1500. Conseguimos completar as missões pra ir pro CA3. E depois o objetivo aí é talvez conseguir a Dual Katana e o level máximo. E também tenho que conseguir alguns itens aí, porque essa capa que eu estou aqui já não é mais tão forte agora que eu estou aqui no CA3. Né, Guilherme? É, não é mais tão forte. Então é isso, galera. Tchau, Guilherme. Tchau.